Olá, tudo bem? Então, hoje eu vou fazer um acabamento aqui bem simples, tá? Que vocês podem estar fazendo em cava de blusa, no decote, tá? No barrado também, ok? Para quem não gosta de fazer o ponto caranguejo, pode estar fazendo esse acabamento também. E essa parte de cima, ele fica trançado. Olha só, fica bem bonitinho. E a parte de trás fica assim, tá bom? Bem simplesinho, ok? Então, aqui eu vou fazer com um ponto baixo, tá? Normalmente, eu começo aqui na correntinha seguinte, mas para fazer esse ponto, eu vou pular aqui um e vou vir aqui no segundo. E aqui eu vou fazer um ponto baixo, tá? Então, essa correntinha que eu pulei, eu vou pegar aqui, ó, nessa alcinha, nesse primeiro ponto, tá? Então, aqui eu vou fazer assim, ó. Eu pego naquela alcinha da correntinha, por exemplo, eu vou mostrar aqui na outra correntinha. Eu pego aqui assim, tá? Nessa correntinha que eu deixei de fazer aqui, ó, ok? Então, eu vou pegar aqui, ok? Puxo uma laçadinha e arremato, tá? Então, aqui no seguinte, vou fazer um ponto baixo, ok? E agora eu vou pegar nessa laçadinha aqui em cima, tá? Então, eu pego aqui na laçadinha aqui em cima, puxo e arremato. Então, aqui no seguinte, eu vou fazer mais um, ó, um ponto baixo. Agora eu pego na laçadinha aqui, ó, nessa laçadinha aqui, tá? Vou mostrar aqui pra vocês, ó, ok? Aqui fica duas laçadinhas, tá vendo? Eu vou pegar na de cima, nessa daqui. Volto aqui, pego a laçadinha de cima, tá? E faço um ponto baixíssimo. Então, eu vou fazer mais um aqui, ó. No ponto seguinte, eu faço um ponto baixo, volto pegando esta laçadinha, ó, tem duas laçadinhas, uma e duas. Eu pego essa de cima, somente uma, tá? E arremato. Novamente, ó, no ponto seguinte, eu faço um ponto baixo, volto aqui, pegando a laçadinha de cima e arremato, ok? Ó, vou fazer mais uma vez aqui com vocês, ó. Um ponto baixo, volto aqui pegando esta laçadinha, puxo uma laçadinha lá e arremato. E se você quiser fazer com ponto alto, eu vou mostrar aqui pra vocês também, ok? Então, aqui eu vou fazer com ponto alto, tá? Então, aqui eu vou pular um, dois, três, aqui na quarta correntinha, eu faço um ponto alto, tá? Então, olha só, aqui ficou uma, duas, três correntinhas, tá? Então, nessa primeira, ó, tá vendo? Ó, a correntinha aqui, tá? Nesse primeiro aqui, ó, que eu vou pegar, ok? Então, eu vou fazer a mesma coisa, ó, pego essa laçadinha, tá? Tiro aqui e arremato. Aí no ponto seguinte, eu faço um ponto alto, tá? Então, eu volto aqui, pego essa laçadinha aqui em cima. E aqui eu arremato. Vou fazer novamente, ó. No ponto seguinte, eu faço um ponto alto, volta aqui minha agulha, pegando a laçadinha aqui de cima, ok? Puxo a laçadinha e arremato. Então, olha só, aqui é com ponto alto, ficou assim, tá? Então, vocês podem estar fazendo esse acabamento, fica muito, muito fácil de fazer, ok? Então, é isso, se vocês gostaram, já deixa o meu joinha e até a próxima. Obrigada, beijos, tchau!